Felipe, parabéns pela vitória, faça uma avaliação desse jogo, onde o clube do Remo, além de fazer um gol no primeiro tempo, o Remo merecia muito mais de 1x0, principalmente no segundo com a entrada do garoto Lucas Tocantins, o Remo foi mais agressivo, meu caro Felipe. Fizemos um grande jogo até pelo nível do adversário, um adversário pesado, quando a gente baixou um pouco a guarda no primeiro tempo, nos empurrou para trás, forçou bastante bola longa, bola parada, e a gente foi muito bem nessas duas situações, conseguimos sustentar bem aquela reta final do primeiro tempo, e no segundo tempo não, nós voltamos bem no jogo, controlando a maior parte do segundo tempo, criando, importante, a gente manteve o ritmo, seja com alteração, seja com crescimento dos atletas no segundo tempo, da equipe como um todo, a gente conseguiu manter um bom ritmo e foi melhor no segundo tempo, merecia, como você disse, até o segundo gol. A pergunta do Gabriel, da Rádio CBN, projetando o próximo jogo, o Remo já tem 3 desfalques certos por suspensão, o Show, o Flores e o Vitor Andrade, como administrar essas perdas para o duelo contra o Operário? É, boa pergunta até para a gente esclarecer como a gente trabalha e a maneira que a gente pensa, né, a gente valoriza o grupo todo, a gente trabalha todo dia, praticamente com o mesmo treinamento, mesmo trabalho para todos eles, esse resultado que a gente está tendo em campo, importantíssima, terceira vitória seguida em casa, é fruto do trabalho de todos, não só dos que começam jogando. Então, com esse espírito, quem entra, quem sai, quem vai jogar nesse jogo, quem vai jogar o próximo, todos a gente confia e trabalha diariamente para o crescimento de cada um deles. A pergunta é do Carlos Magno, da Rádio Marajoara. Felipe, o Vitor Andrade entrou fazendo uma função diferente no jogo ou não? Não, não, nós mantivemos a estrutura, claro que o Gorn traz uma característica diferente na função de atacante, nos deu mais profundidade, perdemos em algumas coisas, ganhamos em outras, que é normal, porque cada atleta tem uma característica de jogo, nós soubemos usar bem também a característica dele, enfim, os atletas todos estão de parabéns, os que jogaram, os que nem entraram, os que ficaram em casa, os que estão se recuperando, acho que a gente está construindo uma coisa forte para o Remo, e essa entrega, essa dedicação dos atletas está nos trazendo resultado. Resultado esse que veio hoje, mas poderia ter vindo também contra o Havaí. A pergunta é do Matal, do Toro Atático. Arthur e o Shoa deram o equilíbrio necessário para o Remo não sofrendo as transições defensivas? É, como um todo, tá, a gente reagiu bem em pós a perda, com os homens da frente também, hoje houve uma melhora nesse sentido, e o retorno também foi muito bem feito, não só por esses dois atletas, como os demais, né, o Eric para frente, todos eles retornaram bem, trabalharam bem essa transição, além do equilíbrio dos laterais, que a gente também trabalhou bem no jogo de hoje, eles foram bem, controlaram bem esse contra-ataque, enfim, a equipe se portou muito bem em todos os momentos do jogo. A pergunta é do Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão. O Arthur fez a melhor partida dele pelo Remo até agora, mesmo sem o G2, o Remo conseguiu criar algumas jogadas. O Arthur entra de vez na briga pela titularidade? É, como eu falei antes, todos os atletas são importantes e todos serão importantes para a nossa campanha, é assim que a gente vê. Fico feliz pelo Arthur, que é um menino que trabalha muito, mas também deixo aqui a minha homenagem a todos os atletas que estão trabalhando muito forte. Se não tiver um grupo trabalhando muito forte, a gente não desenvolve uma equipe, não cresce como a gente vem crescendo. Ainda temos muito trabalho para fazer, mas a equipe vem crescendo a cada jogo. A pergunta é do Smith, do Chaves Gemista. Queria que você falasse sobre a importância tática do Arthur, hoje ele foi muito bem. Realmente, como eu falei, o Arthur foi bem, mas muitos foram bem, a equipe como um todo foi muito bem hoje e estão de parabéns os atletas. Obrigado.